A uma distância de 263 km da capital guiniense, Gabu, Nova Lamego na época colonial portuguesa, é a capital da região com o mesmo nome e a única da Guiné-Bissau que faz fronteira com dois países, o Senegal e a Guiné-Conakry. A sua posição geográfica tornou-a no centro comercial do país, mas está isolada de Bissau devido à degradação das vias rodoviárias e o Estado parece ter-se esquecido dela. Apesar das promessas eleitorais de 2019, não há luz, não há água, não há escolas públicas em número suficiente, tudo o que é Estado encerra cedo. A exceção é o investimento feito pelo setor privado, uma realidade que a nova governadora quer mudar. Neste momento o desafio mesmo é fazer a população sentir a presença do Estado. Foi agora nomeada uma nova governadora e então queremos que a população mesmo sinta a presença do Estado. A presença do Estado quer dizer dar atenção à população. Inicialmente a responsabilidade mesmo é do governo, de fazer com que afirmemos a nossa intervenção e o governo tem que apoiar. Nas novas funções há menos de um mês, Elisa Pinto assumiu o desafio de gerir uma das cidades guineenses com a maior dinâmica comercial e cuja maior parte da população é estrangeira. O aumento da criminalidade tem sido, aliás, uma das preocupações dos habitantes de Gabu. E essa cidade está a crescer. Há quatro anos atrás tinha 42 mil habitantes, agora disparou para 52 mil habitantes. A segurança está um bocado difícil. Portanto, um centro comercial, um movimento comercial muito forte, é assim também que, de facto, há muitos estrangeiros. Há comunidade de Guiné-Conacri, comunidade de Senegal, aqui estão muitos comerciantes, etc. É assim também que migram os delinquentes para cá, porque nós não conhecíamos aquele tipo de crime de pegar uma criança e deixar na varanda de alguém e ir-se embora. E não se conhecíamos. Pegar uma criança, roubar e levar. Muitas destas crianças são entregues a falsos mestres para estudarem o Alcorão, mas acabam a mendigar para eles nas ruas de Dakar, a capital do Senegal. Algumas têm a sorte de serem resgatadas por associações locais, como a AMIC, que desde 2005 já fez regressar ao país cerca de 3 mil talibés, como são chamadas. E quando as populações são abandonadas, nas suas populações não há serviço social de base, não há educação na escola, o que é que nós podemos esperar dessas pessoas? É a radicalização. É por isso mesmo que nós achamos que o melhor instrumento para prevenir tudo isto que paira no céu da Guiné-Bissau é trabalhar fortemente na área de educação. Com as eleições legislativas marcadas para 18 de dezembro, o Gabu vai ser palco de mais movimento de pessoas e de dinheiro. E os habitantes esperam para ver se as promessas se concretizam ou se os políticos guineenses só querem os votos da comunidade para ficar tudo na mesma, novamente.